Fala galera, só falta o update para a gente terminar nosso crudezinho, tá? De create, read, update, delete. A gente só precisa editar, fazer o update aqui que está finalizado. Na aula passada nós vimos o que? Nós vimos a deleção. Vai estar aqui embaixo na playlist e se vocês não viram, eu preciso que visualizem. Depois nós vamos criar funções para cada ação dessa, melhorar isso criando o método objeto usuário. Mas vamos devagar, vamos finalizar e evoluir no passo a passo. E se você gosta desse tipo de aula, já sabe, né? Curte, comenta, compartilhe com o colega que quer aprender e bora para o código. Nós fizemos isso aqui na aula passada de deletar, mas na aula de hoje nós vamos editar. Deixa eu vir aqui, localhost. phpMyAdmin, tá bom? Aula BD1000 que eu já ensinei vocês. Usuários, olha só, quando vocês clicam em editar, o que aparece para editar? Campos, tá vendo? Por quê? Se eu vier aqui e digitar, esse aqui eu não vou poder editar, né? Porque é o meu código. Mas olha só, se eu botar aqui meu TIM, CPS e senha, vou pôr aqui umas coisinhas assim a mais. E executar, olha que legal, ele cria a nossa carry, tá bom? Ó, com usuário e código igual a 1, olha lá. E já executou aqui, ó. Então eu vou salvar essa carry no nosso famoso bloco de notas, vou deixar ela aqui. E vou para o nosso código. Só que olha só, preste atenção. O que eu preciso criar para poder editar o elemento? Primeiro passo é o formulário desse usuário. Eu preciso saber qual é o código, qual que é o novo login, qual que é a nova senha. Eu preciso trazer para o meu cliente, para o meu usuário do sistema, essas informações. Aí é engraçado que os alunos chegam para mim e falam, professor, mas se o PHP My Admin já faz isso, por que eu tenho que construir no meu sistema um campo desse? Aí eu quero que vocês me respondam, por que que eu tenho que construir no meu sistema um campo desse e não usar o PHP My Admin? Qual seria a resposta para esse aluno? Qualquer coisa comenta aí para eu poder chegar de uma forma carinhosa e explicar para ele, tá bom? Por que que a gente vai desenvolver e não usar o PHP My Admin? Então vamos lá. Nós já vimos aqui, ó, nos nossos dados, como buscar o código, né? Então, visualiza BD, na verdade, ó, está aqui no Injection, né? Está essa parte aqui. Vou até fazer o seguinte, ó, visualiza BD e vou pôr aqui, ó, Maneira de consultar no BD de forma melhor, mais segura e eficiente está no Injection videoaula.php Para eu não me perder, tá bom? Então olha só, eu vou vir no Injection, vou dar Ctrl-C, Ctrl-V, criar um novo arquivo, PHP e vou criar aqui, ó, fechar o PHP e vou criar aqui um, o que que eu fiz, gente? Renomear, eu boto aqui formulário de edição, tá bom? E nesse formulário de edição eu vou ter aqui, ó, um HTML, tá? Vou botar aqui formulário, formulário de edição e vou criar aqui, ó, bem simples, tá? Edição do usuário. Aí eu tenho um form, eu vou precisar ter um form. E dentro desse form aqui, ó, eu botei, por exemplo, deixa eu criar aqui, ó. Código, e aqui eu vou pôr um inputzinho aqui, do tipo texto, né, name, código, e o valor dele, vou deixar aqui. Só vou pôr o código aqui pra vocês visualizarem. Login, e senha, senha, e pra finalizar, um input. Do tipo submit, e o valor é editar, atualizar, vou pôr editar. Bom, essa é a nossa página, vamos visualizar ela. Então, formulário edição, e aqui formulário edição.pgp. Tá, aí tá reclamando que não tem o código, beleza. Daqui a pouco a gente já mexe. Aí olha só que legal, o código é o que vem, né? Então vai vir aqui, código igual a 1. Fez a consulta e veio esses dados aqui, né? Código, login e senha. Tá, o código eu já tenho aqui. Vamos dizer que, ó, aqui a minha senha vai ser 123. 123, e de uma forma estática, tá? O meu login vai ser o quê? Mewteam. Então, olha só, eu vou vir aqui e vou trocar o código. Vou botar 2, login, Mewteam, Mewteam, e a senha 123. Olha só, então toda vez que eu atualizar, ele vai vir aqui, ó. Só que quando eu troco aqui de código, essa numeração já não tá trocando aqui. Por quê? Porque aqui tá estático. Aqui eu tô trocando manualmente, ó, tá vendo? Só que eu preciso que venha o quê? Venha do banco. Essas informações aqui venha do banco. E como é que eu faço pra essas informações virem do banco? É só eu vir aqui, ó. Aqui mostra que ele encontrou. Mas como é que eu pego esse dado daqui e transformo em senha? Vamos ver? Ó, vou dar um print R. Não sei se vocês lembram, mas esse dado aqui vai ter um array, ó, com essas informações. Olha lá. Então, o array dele, ó, vai tá aqui, ó, dentro aqui, vai ter login e senha. Então, eu consigo pegar de forma muito simples isso. Basta eu fazer isso aqui, ó. Dentro do dado, eu vou acessar quem? A senha. Dentro do login, eu vou acessar quem? O login. Se eu não encontrar ninguém, ó, o que eu posso fazer? Você vai ficar assim, ó, vazio. O login vai ficar vazio. É só uma ideia, tá? E o código agora também vai ficar vazio. Tá bom? Vamos ver se atualiza, ó. Indefinida aqui, senha. Olha aqui, dentro da primeira, pode ter mais de um. Dentro da primeira informação, eu tenho esse array. Do primeiro dado, eu tenho esse array. Por que que eu tive que colocar zero aqui? Porque esses dados aqui, ó, ele pode ter mais do que um. Como eu sei que eu tô trabalhando com código e a chave primária, ele só vai ter uma resposta, eu posso fazer isso aqui. Mas ele não tá aparecendo aqui. Por quê? Porque tá estático. O meu HTML tá estático. Tá dois, um, três. Como é que eu faço pra pegar esse dado aqui, que tá vindo, né? O meu código aqui, minha variável em PHP, e pôr ele dentro do HTML. Nós já fizemos isso. Como é que faz? Olha só, eu venho aqui no PHP, no HTML, e falo, olha só, imprime PHP a minha variável código. Então, aqui eu tenho o quê? O HTML com o PHP junto. Aqui é a mesma ideia, ó. Eu venho aqui, ó, imprime quem? O meu login. E aqui na senha, a mesma ideia, ó. Imprime a minha senha. Bom, olha só que legal que ficou o código. Eu tenho um formulário de edição, que agora eu vou visualizar se tá funcionando. Então, olha só, no 5, ó, já mudou aqui, ó. No 1, ó lá, já mudou aqui, ó. No 2, não tem, nenhum dado foi encontrado. No 3, nenhum dado foi encontrado. 4, também não. 5, tá aqui, ó. Agora eu preciso fazer o próximo passo, que é quando eu clicar nele, ele vai editar. Então, olha só, dentro do meu formulário, eu vou ter que ter uma action. Então, edita dado ou editar dadosbd.php e o método que eu vou utilizar é o post, pra ele submeter. É muito comum, tá? Vocês não visualizaram isso aqui, ó, esse código aqui, ó. Não aparecer esse código, ó. É muito comum esse código ficar assim, ó. Ele visível, ó. Type, hide. É muito comum vocês visualizarem isso. Vocês podem escolher aqui qual forma vocês querem, tá? Por enquanto, eu vou deixar assim, pra vocês terem a malícia aí, de depois lembrar que vocês têm teu código. E eu vou mostrar por quê, tá? Olha só, quando eu mandar pro editar dados, ele vai ter que vir aqui e executar uma carry. E qual o tipo de carry ela é? Olha, nós já visualizamos aqui, ó. Um update. Então, como é que eu vou fazer, ó. Vou vir aqui e inserir dados, tá? Vou pegar todas essas formas aqui, ó. Ctrl A, arquivo novo. PHP. Vou colar e vou aqui, ó. Editar dadosbd.php. Vamos tirar isso aqui. Qual é a consulta que eu vou pôr agora, ó? Qual é a consulta? Minha carry de edição, tá? Agora, um passo interessante e muito importante é você visualizar essa carry e saber o que que é fixo e o que que é variável. O que que é da tabela e o que é novo, tá bom? Então, o que que é novo aqui, ó. Usuários é a tabela. Coluna. Login é a coluna. Agora, o que que é esse dado aqui? Esse dado vai vir o quê? Ele vai vir da informação. Então, é o meu login. Então, ó. Vira interrogação. A senha, ó. O que que é essa senha? E, ó. Prestem atenção que eu tô pegando as aspas simples também, ó. O que que é essa senha? É o que vai vir da onde? Também é do meu formulário. E o código aqui também vai vir do formulário. Então, eu tenho três, ó. Um, dois, três. Três dados que vão vir do formulário. O primeiro é string. O segundo é string. E o terceiro é código. Então, tem o código aqui. Feito isso, eu preciso pegar essas variáveis aqui, ó. E trazer de algum lugar. E elas tão vindo da onde? Elas tão vindo do post. Olha só. Tá vindo do post. Então, login vem de lá. O código de lá. Vem todo mundo de lá, ó. Login. E senha. E código. Conselho. Não saiam executando isso aqui. Nunca façam isso. Façam o seguinte, ó. Print R. Veja se tá chegando. Os dados. E depois imprime ali, ó. Login. Imprime a senha. Imprime o código. Pra você ver o que tá acontecendo. É muito importante isso. Tá bom? Ó. Vamos lá. Editar dados. Então, eu vou vir aqui. Deixa eu atualizar. Ó. Formulário. Editar dados. Vou editar. E tá chegando, ó. Código, login e senha. Beleza. Tá chegando. Top, professor. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou pôr minhas consultas. Então, eu vou vir. Preparar. Vou colocar isso aqui. Isso aqui eu já não preciso. Por quê? As minhas referências estão aqui em cima. Essas impressões eu já não preciso mais. E aqui. Aqui era pra inserir, né? Nós vamos falar como é que vai funcionar esse aqui, ó. Nós vimos aqui, ó. No inserir. Cadê? No deletar. Deletar dados. Essa questãozinha aqui, ó. Vamos também visualizar. Ver qual linha que tá sendo afetada. Se tá sendo afetada alguma linha. Então, editar dados, né? Resultado e linhas afetadas. Vamos ver. Aí eu vou precisar... Vamos lá. Vamos visualizar. Então, executa aqui. Teste 2. Teste 2. Ó, foi uma linha executada. Então, vamos pôr 1 aqui. Miltinho. Né? E a senha vai ser 1, 2, 3. Executo, ó. Teve 1. Vamos voltar. Olha lá. Editor. Como é que eu sei? Já tá aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou executar. Tá bom? Bom, vamos visualizar aqui, ó. Usuários. Miltinho. Procurar. Nossa, meu banco tá travando. Aí, ó. Miltinho. 2, 3, 4, 5, 6. Então, tá funcionando. Então, via PHP, eu estou editando o meu elemento. Então, deixa eu voltar aqui, ó. Fazer o seguinte, ó. Submit. Formulário de edição. Então, aqui vai vir editar dados. Então, olha só. Aqui é aonde eu tenho o retorno. Então, se editou alguma linha. Vou pôr aqui, ó. Edição realizada com sucesso. Se não. Edição não executada. Beleza? E aí, pra eu conseguir editar. É forçar alguma coisa. Eu tenho que tirar isso aqui, ó. Vou pôr do tipo texto. Tá bom? Que agora eu vou pôr aqui, ó. 100. 1.100. Editar. Ó. Edição não executada. Vou vir aqui e vou pôr 1. Ó. Edição não executada. Ah, porque o login e a senha não foi mudado, né? Bom, eu espero. Vamos ver? Edição realizada com sucesso. Viu que legal? Ó. E o TIM 1, 2, 3. Edição realizada com sucesso. Top. Códigozinho. Tá aqui na descrição. Foi bem simples. Bem legal. Eu espero que vocês tenham gostado. De uma forma bem simplificada. O que eu vou pedir pra vocês tentarem fazer aí. É justamente o seguinte. Tá vendo essa impressão chata aqui, ó? Ó. Que tá dando sucesso via localhost. Eu gostaria que vocês tirassem isso. Aonde vocês têm que ir pra tirar? Tá? Tentem fazer aí. Tá bom? No mais, é só isso. Espero que vocês tenham gostado. E tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri